Amigos, revisitando o 8 de janeiro, nessa sexta-feira aqui de entremeio de feriado, com a poeira um pouco mais baixa, revisitando porque essa data entrou para a história política do Brasil, aconteceu durante a nossa geração e ela precisa ser apurada e depurada adequadamente. Então, primeiro, tem coisas bem claras já, foi aquilo que os nossos olhos viram, uma invasão, atos de vandalismo indesculpáveis que precisam ser punidos. Mas, segundo, e é algo que a mídia pouco aborda, só que está ficando cada vez mais intrigante, são as omissões. Como diz aquela oração cristã, o senador Amin foi o primeiro a falar, pensamentos e palavras, atos e omissões. E, gente, de tudo que começou a aparecer até aqui, já existe pelo menos um escândalo que está sendo tratado com pouca importância pelos aparelhos de poder e por parte da mídia, que é a burla dos relatórios, a falsificação dos relatórios pelo GSI, os relatórios enviados para o Congresso. O jornalista Malu Gaspar apurou que o GSI do Lula retirou do documento 11 alertas sobre a movimentação perigosa daquele grupo ou de parte daquele grupo. Mas, mais do que falsificar o relatório, o problema é o conteúdo, é o fato de que os poderes foram avisados do perigo, pelo menos dois dias antes, e se diminuiu a segurança dos prédios. O Planalto sabia, o Ministério da Justiça, STF, Congresso, ou seja, as polícias legislativas, todo mundo sabia. Receberam uma mensagem, por exemplo, já comprovada, em 6 de janeiro, às 19h40, informando a intenção manifesta de invadir os prédios por parte dos manifestantes. Dois dias antes. Então, por que permitiram? Por que não reforçaram a segurança? Por que diminuíram a segurança? O que houve? Será tudo culpa do Anderson Torres, secretário de Segurança do Distrito Federal, que foi preso? Será ele o único omisso? Vocês querem que a gente acredite nisso? Como eu disse e comecei dizendo, teve as ações visíveis e puníveis, indiscutíveis, mas também teve as omissões. E essas ainda estão invisíveis. E não quero falar sobre ela. Mas elas também são graves e puníveis. Por sinal, no dia 12 de janeiro, Lula, o próprio Lula disse, olha, alguém abriu a porta porque não tem nenhuma porta quebrada. Opa! As ações, como eu disse, está todo mundo investigando. Mas os crimes de omissão são tão graves quanto, e também precisam ser investigados. Me siga nas redes sociais, só procurar pelo meu nome, Kleber Benveniu, com Gênio no final. Manda um ato também para receber o comentário aí no teu telefone, 51982526615. Bom final de semana, até segunda-feira e vamos com fé! Tchau! Tchau! Tchau!